Oi, oi, meu povos e minhas povas. Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Leonardo. Gente, saiu um clipe da Joelma e nesse vídeo eu estarei reagindo. Eu estou muito ansioso e curioso. A capa tá bem... como é que se pode dizer? Ela parece que acabou de sair de uma batalha pela capa. E eu estou bastante curioso. A música se chama Coração Vencedor. Pelo título assim, deve ser alguma coisa de guerra, né, gente? Pela capa e pelo título, né? Então vamos lá, né? Já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E vamos lá para o videoclipe de Coração Vencedor. Esqueci de falar também, a Joelma mudou o visual, né? Viralizou nas redes sociais. Ela ficou ruiva. E eu achei que combinou bastante, viu, com ela. Vamos lá para o clipe. Gente, já começou ela... Eu acho que deve ser um castelo, né? Eita, a gata tá pronta para a batalha. Vamos lá. Vamos lá. Gente... Porra! Eita, tá bem... Ela tá bem guerreira, né? Ai, gente, eu amo as músicas da Joelma. Gente, por que ela tá presa? Gente, alguém salta ela. Liberta a Joelma, pelo amor de Deus. Gente, que look maravilhoso! Passado! Gente, que figurino massa esse, ó. Ela tá muito patroa. Como sempre, né? Aquela coreografia básica. Gente, é a bota da bicha, viu? Joelma é uma fênix, né, gente? A bicha... Com o pó de uma sarinha ser feliz. Renasce. Pois uma gaiola canta pra perder. Gente, ela tá bem chena, né? Bem guerreira. Tô amando. Gente, o que... Gente, tá tudo lindo. O clipe tá... Babado. Amei o cenário. A música é boa, viu, gente? Rainha, viu? É a make, viu? Eita, gente. Eu acho que foi um dos melhores clipes que eu já vi da Joelma, viu? E eu amei essas três fases dela. A última, perfeita. Amei aquela maquiagem. Tá, assim, uma coisa bem diferente. Sem nem explicar. Eu gostei bastante da música. Ela tá uma princesa guerreira. Ela, pra mim, eu acho que a Joelma é uma fênix. Ela sempre renascendo, né? E eu amei demais o clipe, a locação. Aquele castelo, né? Joelma, eu acho que foi um dos melhores clipes que eu já vi da Joelma, viu? Ela arrasou demais. A música também tá incrível. Gostei bastante. Bem dançante. Não esquece de deixar o seu like, né? Já vai se inscrevendo no canal se você não estiver inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!